Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Vou pegar logo meu rango também. Nossa, eu já tinha um misto já. Vou colocar a música do Peaky Blinders. Caraca, os Peaky Bleeders? Peaky Bleeders, just you? Peaky Bleeders? Caraca, eu conheço o nome, mas pelo nome deve ser Hell Gang. Entra, entra na maquina. Caraca, ela tá muito longe, mano. Caraca, irmão, mas sabe como é, mulher é foda. Ainda bem que a maquina aqui corre, relax. Não vamos ver. O que? Esquanto que eu não sou mais jamais chattering Mas eu já peguei Mesdite que eu não sabia que eu não sabia que eu tinha Trata boa O que eu vou Keith E arrô troops Tá bom que eu amo Tá bom que eu não sabia que eu não sei Porque eu vou levar Na verdade eu falei Com o trabalho Com o trabalho Com o trabalho Com o trabalho Mas eu acho que tá com a mudança Muito bom Então vai ficar com que eu não sou Com o tente E qual é eu não sou Com o trabalho Com o trabalho Com o trabalho Qual é a dúvida Eu só avalei, ela vai ter um descente de mim Se não, eu não estou aí, que eu estou aí Eu só vou olhar o que quer mais agora Estalou? Sim, não, 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 vou passar o que eu vou passar Eu vou passar o que eu vou passar Falei Só não ver o que eu vou sair Gosta de matar então Como é? É um senhor Levy, é um senhor que gosta de matar Eu gosto de matar? Isso O papo é esse, meu amigo O papo é esse O papo é o que eu vou te dar O próximo que você matar, você é o próximo O próximo que você matar, você é o próximo Você não tinha nem uma frase formulada antes de ligar não, Lerdão? Não, Lerdão, porque Lerdão eu sei Nossa, não Lerdão, porque Lerdão eu sei que eu já vi tudo O que é com Deus? O próximo que você matar, você é o próximo, beleza Você não tinha frase não, Lerdão? Lerdão não, porque Lerdão eu sei Oxe, esse cara tá brincando Era o jogo das palavras, velho? Como que eu consegui o meu número, velho? Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Elohim, para o ônibus aí Eu tô assim, mano Que parte da música do Pique Blair eles falam um negócio desse, velho Cheguei pra te pegar de Mercedes, hein, Babi Eu tô de roupa branca e cabelo Eu tô com a lei de ouro Eu tô com a lei de ? Ei Você tá longe já? Cheguei, bora Que nada, hein? Tá ligado Vai pra onde sair, pro Serrano? Cara, você trocou o cabelo já? Que? Você parou lá em Detroit? Aham, voltei Que isso? Por que eu demorei esse tempo todo e não consegui fazer nada? Ah, não sei Você não ia trocar a roupa? Troquei Tá disfarçado, não? Ah, essa roupa sua tá... Tá parecendo um de fugitivo? Olá, como assim? Tem que botar uma roupa pra se misturar Cara, mas como que uma roupa assim ser de fugitivo? Ó, presta atenção A gente tem que pôr uma roupa que todo mundo usa Pelo menos até amanhã Essa roupa aí É de fugitivo Isso aqui ninguém todo mundo usa, não? Não Calma aí Cara, e quando eu peguei o busão tinha uma pessoa dentro, velho Parece que eu trago pro resgate junto Já desceu no ponto dela já, pô Tava com máscara e os carai Vixe Aí, como é que você conseguiu fugir? Então, eu nadei, né? E aí veio dois policiais atrás de mim Aí eu já tava pronto pra me entregar Porque eu achei que eu tinha descarregado as balas tudo no cara lá Quando eu vi, eu tinha bala ainda Aí eu, mano Tá, são dois policiais Dá pra eu despistar um e matar o outro, né? Nadei mais um pouco quando tava chegando na pedra que eu ia parar Eu já olhei pra trás e eram seis policiais Mentira Aí eu falei, não, agora já não vai dar Tive que nadar mais um pouco Aí os caras já estavam começando a bater rádio Tipo, vai precisar de helicóptero Eu falei, mano, vou ter que aniquilar eles aqui antes que eles batam rádio Parei numa ilha Aí eu consegui derrubar três Aí a bala tava acabando Eu matei o último com a última bala que eu tinha E tive que matar os outros dois com pé de cabra É mole? Sério? Mentira Mas deu tudo certo, graças a Deus E eu só salvei a arma ainda? Salvei a arma ainda, tem bala Sobrou bala ainda Mentira Caramba Experiência de vida, né? Sabe como é que é Eu achei Nossa Tá na contramão, animal Cala a boca Vamos ali ver Acho que minha mão assim voltou, não Vamos lá E o Roberto, hein? Vamos lhe trocar de roupa ali Ver onde tá o Roberto Roberto? Me chamou? Onde você tá? Eu tô na praça Na garagem Tamo chegando aí então Olha essa roupa Cara, tô a cara do disfarce Se você olha pra mim Você ia ter que tomar um susto Porque eu tô com a cara de bandido Você tá com a cara de fugitivo E agora eu sujei minhas mãos Então cuidado comigo Que agora eu tô perigoso Ai, 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 ai Tô aqui Olha vocês aqui Eu tô falando Cara, é só você que tá parecendo um fugitivo A gente tá normal Que porra é essa, mano? Levi, assim não dá Mano, tipo, eu tô parecendo qualquer rando da praça O cara acabou de chegar em mim Falou Irmão, você acabou de chegar aí? Eu disse Mano, eu também tô Você tá igual Tá igualzinho aquele cara do prisão boi Tá ligado? Porque já foi, já coloca um bolão na roupa toda preta O cara vai roubar o busão Olha como é que tá essa cidade O cara largou a bike pra roubar um busão É mole? Mano, você tá igualzinho o cara do prisão boi Que tijura É, só falta ser velho Mano, eu tive que fazer um desfaço um pouco mais tranquilo Porque eu não tenho dinheiro pra desfaçar tanto, não Não, eu tinha empresto Não, mas aí já tá Tipo, assim não dá Eu só tô assim Eu só tô assim porque tá chegando ameaça no meu celular Aí, tipo No meu também, mano No meu também E eu xinguei Aí eu me preveni, tá ligado? Mas, tipo, amanhã eu já tô com o meu Meu cabelo Amanhã eu já volto Consegui salvar a arma e sete bala ainda, velho Só precisei de uma pra cada ali Eu salvei a arma Aí, nossa Aquela lá Blá, 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 blá Não, eu não lembro o que aconteceu, não Ah, é Enfim, salvei uma arma Aí, tipo É, mano Você rodou Mas, aparentemente, a gente conseguiu dar aulas ali, entendeu? Cada um foi pra um canto Até agora eu não sei como que o Liu Kondi saiu, mano Mano, nem eu Isso me pegou muito, velho Não sei como que o Liu Kondi saiu Não tenho nem ideia O Kondi tava sem gasolina Ficou lá É, eu não lembro muita coisa não Mas tem um policial falando assim Já vou começar a te dar soco Já me deu soco Me agarrou pelo pescoço e Mergulhou comigo Aí, né Eu acho que ele não sabia nadar Gênio, né? Tá, então olha seu celular aí Se você salvou os vídeos E vão postar, mano O que você tá falando, Roberto? Tá, tá todos os vídeos aqui Então eu já posto Vamos sair daqui? Vamos subir a escadinha aqui? Cheguei Cara, agora eu tô me sentindo mal Porque vocês realmente estão desfarçados Não, a gente não tá desfarçado A gente tá camuflado A gente tá igual a qualquer pessoa padrão A gente tá igual a qualquer pessoa padrão Você tá tipo Mano, o que esse cara tá fazendo Com a blusa de frio nesse calor? Porque ele tá de bom Galera, tá bom, velho Vocês tão me criticando mais Já tô me sentindo mal A gente tá tentando te ajudar Mano, é que ninguém desconfia Não tem como ver aqui Cuidado só na hora de cair Quer que eu te mande os vídeos? Não, posta aí Você já não tá logado? Praça, praça, praça Em cima da praça Só subir a rua da praça Você não quer que eu te mande Só pra você conferir Se o rosto tá padrão? Não, pode estar lá A gente não tem medo não, irmão Tá, eu vou postar o primeiro Qual que é a legenda que eu coloco no primeiro? Não, acho que o vídeo tá muito longe E já tá auto-explicativo, tá ligado? Mano, eu acho que nós Mano Ah, não, brinca não O que? Rapaziada, vim das caras, certo? Com a voz ruim mesmo Tá foda Dinos Ganhar 33 com o caralho aí Deixa eu editar esse vídeo primeiro Parece que não saiu a voz, sabe? Aqui está Aí se deixar pra apertar amanhã eu consigo editar, bonito Como que apaga isso aqui, velho? Sim Calma aí Calma aí Aconteceu um bagulho aqui Tipo Calma aí Você tá bem? Como é que você tá? Ah, agora eu tô melhor, né? Tá um pouco... Calma aí Aqui teve... Teve aquele apagão Um pouco machucado aí, ó Mas eu tô feio? Tem que cuidar Não, tem que cuidar, né? Pra não inflamar Ué, você podia cuidar, né? Sim, sim Eu vou cuidar pra você ver Tá, meio machucado aí Tá Tá É tipo, meio que... Eu vou te mandar um só pra você ver Quando sair a voz Aí se você quiser Meu Deus Dá pra postar amanhã É TechPix? Mano Eu acho que foi pior Porque é TechPix, né? Vou te mandar, né? Que você ver A Twitch caiu? Vixe, tu não tem ninguém vendo Teste, teste, teste 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 Tem Aqui foi de F Vixe, mano Não tá dando pra enviar o vídeo Mano, vou postar desse jeito mesmo Posta, posta, já era Eu ia editar Pegar a voz A galera quer qualidade Není vídeo de... Isso que é fofoca É Fofoca tem que enrolar solto Não dá nem pra tirar Não fazer cards lá no chão Eu... Mano Deu nem tempo Eu gravei Tipo, muito Aqui Vou postar o primeiro Qual que é a legenda Que eu coloco Coloca aí Parte 1 Parte 1 Só Parte 1 X9 Parte 2 X9 Parte 3 X9 Parte 4 X9 Posta tudo de uma vez? Ou espero... Não, pode postando Postando Cobrando X9 Ai opa- Eu dico que eu estou fazendo Se eu estou fazendo A morte do X9 Agora... Em Detroit Não é possível Essa mulher postou foto de sutiã Tô suspeito para fora Quem? Essa mulher aqui no Metropic Postei tudo aí Portal Zacarias Deixa eu ver Deixa eu terminar de comer Tipo assim, aqui Eu acho que tá sem áudio nenhum Os vídeos Cara É, tipo Tá sem áudio nenhum Levi Mano, minha cara tá estampada pra todo mundo Não tá nem um pouco de lado Mano, você falou que tava um pouco de lado Irmão, tá de frente praticamente Não tem uma voz nesse vídeo Não saiu nada no vídeo Que videomaker é esse? O cara tá a sete palmas do chão e você não gravou nada É o celular que não grava a voz Só grava a minha O celular só grava a minha voz Meu Deus Então, então eu vou apagar tudo Eu vou apagar todos E eu edito no meu editor aqui Pode ser? Apaga logo Apaga logo Antes que alguém veja isso mesmo Eu vou editar Estão curtindo já Apaga, apaga, apaga Davi, vamos aplicar esse cabelo seu Vamos pintear e pô Mas eu fico só bonito com ele Não, não, esse cabelo aí já foi Pô, depois desse vídeo Você quer ser bonito, você quer ser preso E ficar lá muito tempo É, eu quero ser bonito Tá, depois desse vídeo aqui Eu vou editar o vídeo com o áudio certinho Porque eu gravei separado o áudio E o... E aí... Ai, que susto Mano, mas como é que é? Agora eu já tô procurado, é? Será? Claro que tá Oxi, mas então fodeu ele Por isso que eu tô falando Ah, que tá com fé? Não é uma ideia pra você continuar com esse cabelo pelo menos Nossa, nossa Nem, nossa Não valeu a pena então não Ele fodeu Tá começando agora Achei uma bike Deixa eu ver se meu carro tá aqui É, o carro do Conde tá aqui Conde? Conde? Opa, opa, opa Fala comigo Pode crer E aí, irmão? Ei, nós estamos usando de um carro quatro portas Tem lockpick aí? Pô, só tô com um Bora buscar um lá Só tem um lockpick Vocês... Ah... Você consegue pegar aquela vãozinha ali de trabalho de caixinha? Tá ali mesmo, na esquerda Eu acho que eu consigo Você tá na rádio? Você tá na rádio? Outro? Tá na rádio? Já é Tá, a roupa tá conceitão, né? Sim Eu guardei Tá, não É que eu pensei que tinha nem passado Não, amanhã eu trago pra ela Quando tiver mais de... Quer dizer, trago pra cá, né? Então vai Dá-lhe Cadê, gente? Vai precisar de carona, né? Tem que pegar a vó, né? Foi buscar a vó Tá, mas o cabelo pra continuar então, né? Sim, mas aí bota nevou pra ficar um pouquinho diferente A gente vai tacar tatuagem Porque no vídeo você tava sem tatuagem Vamos trocar essa roupa sua Tá Vamos ali pra me tirar dinheiro Porque eu acho que você tá duro Não, eu não acho não Tenho certeza Pô, descalça? Espera ele voltar A gente vai Me olha nos olhos e diz Quem então me quer Olha nos olhos e diz Cadê o águia agora? Aí você me apertou Que eu não sei fazer isso Entendeu? É Tem um ponto Bota o ferro Como que é seu nome, querido? Ainda O meu é rodo O meu é rodo É jarim de beijo de jaras Ué 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 O que eles falam assim, arrotando? Eles falam assim Por você que talvez falasse que O jarim Parece que eles estão com o ovo na garganta Falando E aí, truta Sabe como é que eu entro aqui? Qual foi a sua, meu amor? Como é que eu entro aqui nessa garagem? Eu quero ser o proceder Vem da onde Nunca tive Tô trampando com o que aí, irmão Cuida, hein, caralho Cuida Valeu, crio Boa, ele E aí E aí, rapaziada Suave, meu amor? E aí, truta Qual que é a fita? Tá trampando com o que aí, irmão? Tô trampando com nada ainda Tá com dinheiro não, truta, gente? Se você jogar três Ah, não escorre não Eu te jogo dois Rolex, quer? Bicho, dois Rolex? Tem nada mais, não? Três Rolex Três Rolex? Ah, vou ficar te devendo E o celular? Vai querer não, irmão? Tem mal do celular Propostão única, hein? Mano, eu tô querendo alguma coisa Que dê dinheiro Que não seja aquele ônibus ali Quer mudar de vida não? Quer mudar de vida não? Então tem outro seu avô Tô querendo mudar de vida Ah, tá essa aqui mesmo? É Essa aí mesmo Tá pagando bem mesmo? Tá pagando mais contigo Mais contigo? Isso, pode ir Tô te falando, irmão Ele não solta a caixinha não Ele solta a caixinha Caixinha? Cada ponto que você sai Ele solta uma caixa de dentro Beleza É o seu momento de brilhar, hein? Vai lá, irmão Bate no peito e vai Que é sua Tá ligado Então, era a hora que você vai Ah, não Eu tô localizando O meu GPS É quando é que fica Ah, tá tranquilo Segunda esquerda Reto Primeira esquerda Não Segunda esquerda Reto Primeira direita, né? Segunda esquerda Reto Primeira esquerda É na costureira Ah, lá, então Não Pra lá É pra lá É pra lá É pra lá É pra lá Reto Depois da ponte Primeira esquerda É lá na costureira Pode ir Vamos lá Entra, meu mano Really? Pode encher No banco, viu, Lilio? É Lil, Conde Pode chamar assim, Babi Tá, Lil, vamos Nossa Lil? Aonde que é? Lil? No banco primeiro Vou pegar dinheiro Depois a gente vai na tatuagem Pra vocês Pôr uma tatuagem Ô, louco É verdade Eu tô precisando, hein Eu tirei as minhas Não sei se você viu Eu tinha tatuagem no pescoço Na cara e na testa Eu tirei Eles tem que colocar Porque eles estavam sem Deixa eu pegar o dinheiro Não sai da vó, não Tem uma surtada ali Dando chavada no carro Fica aí Cadê? Tá, tá, pente ali Ó, então é o carro branco Nossa, esse carro é bom pra roubar, hein, velho É o Subaru, né, não? Meu Deus, tá se apelando todo mundo, velho É o Subaru ou o Lancer Lil? Bora, tatuagem Mano, não vai na hora que todo mundo vai do central Marca aí, marca aí, marca aí Vai reto, vai reto Lil, como é que você conseguiu dar fuga, mano? Mano, eu sei Eu sei Aconteceu Ah, não, não sei não Deixa eu falar Lembrei de uma coisa que eu não lembro de nada É Conta pra nós quando você conseguiu Mano, eu só sei que os policia estavam atrás de vocês, maluco E o conde correu com a direita Sabe o que eu fiz? Eu pensei nele Pensei no meu carro Aquela merda é real daquele carro Eu entrei nele E só fui, irmão Tinha uns 2% de gasosa Mas adivinha God of the illumination Deus me iluminou Eu consegui correr com o rosto Já era, irmão Aquela polícia nunca me pega E o conde é real trap É o real crime Não tem jeito É isso, Lilo Isso é foda, amiga Lil Conde, mano Isso dá uma Letra de uma música Isso dá uma música Mano, amanhã eu vou lançar Free Lil Conde, irmão Você vai colocar a gente lá? Meu amor God of the illumination Deus me iluminou Se você quiser eu poste o mapa Se você disser que tá fechado com o Nilconde Eu tô Ah, caralho Poste coisa no Metro Peak Eu? Poste meu arroba lá Eu também tô ficando muito doente É ali atrás Ah, não Calma aí É aqui, Lilo Pode parar aqui Yes Tem dinheiro? Também vem cá, vocês Eu tô rico Peraí, Duro Pega aqui, ó Caraca Eu já tô sendo apelidado de Duro na galera, velho Acho que tá na hora de eu trabalhar Rapaz Pega aqui Será que é ali um pouquinho pra você fazer também? Ou você tem? Eu acho que eu tenho uns 500 contas Deixa eu mandar mais 500 Ô, louco Caraca, eu tava só com 100 Não é só trabalhar que você tá precisando não Tá precisando fazer outras coisas também Tá muito devagar Ô, louco, meu Caraca, o que ela falou aí? Viu? Ela tá falando de traficar droga, velho? God damn, verdade Caraca, mano Agora que eu vi Você mudou tudo, né? Cadeira e tal Ué, mano Não troquei nada ainda Eu só tô pelado Não, não Mano Roberto Ah Caraca, irmão O cara aqui entra Fica meio Me atende aí Não mata Eu pago Eu sei de você Eu peço a cara Ô, louco, os dois de cuequinha E aí? Aí? O pescocinho? Ô, louco Tá parecendo um ovo É porque Ele falou assim que a tatuagem pode ter negócio Parecendo um bago O que que é um bago, cara? Ô, louco Um bago de feijão branco Um bago é o finalzinho de feijão, cara Não aguento mais ser humilhado, velho Deixa eu te tatuar Coloca a cara na testa Ô, Roberto Carlos Tá de brincadeira Você já se olhou no espelho, irmão? Você é feio pra caralho Tá, Jango? Vou deixar você me tatuar Olha a minha cara aqui Tá vendo a minha cara? Mano, tipo assim Eu tô aquele cara Que o cara olha pra mim Feio e fala Mano, esse cara aqui Se dois rolar Os dois ficam, pô Total Mano, será que eu tenho que trocar de roupa? Não Acho que não, né? Acho que não, né? O Lil Conde Lil Conde é de boa Quem? Tô fazendo algo de bom, hein? É, é Vou meter só uma tatu Ô, louco Vou ficar real trap Tirar esse óculos Você tá na frente aí, Roberto Carlos Pra ficar um pouco diferente Eu acho que quando eu tatuar Eu começo a perder um pouco da pureza Tá Mas não tem o que fazer Agora já é Depois você tira E apaga essa tatuagem aqui? É, sem vir Tá, é Tem somente a tatuagem, né, galera? Que até agora eu tô vendo Não sei se tudo Clica no mais Eu acho que a gente só vê depois que eles Tipo, falam com o cara assim Ó, essa aqui que eu quero Pra aplicar Mano, meu amigo Coloca uma aranha No pescoço, tá ligado? Boa No braço, essa aí é top Eu tenho até uma dessa aí Aí eu não quero então, não Pior que tipo Aqui, ó Eu tenho aquela ali também Eu juro, tipo A minha é igualzinha essa aí Não aqui nesses braços É da mulher, não é? Nos meus outros braços Ela é bonita, eu tenho ela também Não é a Catrina, não Esqueci o nome dela Medusa? É, isso É a Medusa É, eu tenho ela também Ah, mano Agora eu entendi a tecnologia, velho Mano, tô parando pra ver Você pisa fofo, né, Leo? Leo? O Leo, acho que ele foi pro caralho Opa, não, tô aqui É porque, caraca Tava pensando numa letra de uma música Mas fala aí Qual que é a boa? Você pisa fofo com esse pisante aí, né? É, irmão Isso aqui, isso é louco Peguei dos caras da gringa lá Que os caras tem um real drip Tá Mano, então No braço direito Eu não tô achando nenhuma tatuagem Que me chame a atenção, não Mano, será que é muito errado? Deixa eu ver uma coisa aqui Olha Deveu uma identidade Será que dá pra roubar umas identidades por aí, não? Dá Tipo Pra quê? Só não sei se, né? Pô, nós tá disfarçado Mas se tomar um baculejo Nossa, a gente pode roubar passaporte Ninguém sabe o que é nós, sabe? E a identidade e o passaporte Assim, não sei, né? Mas tipo, as mensagens que eu recebi aqui foi a seguinte Me atende Não mata ele Eu pago o resgate Me liga Eu vi sua cara Eu sei quem você é Eu vi todo mundo Eu não sei o que que tá acontecendo, tá ligado? Cara, como que esses caras conseguiu o nosso número, véi? Não sei Aí, disseram que, mano Caraca Deixa eu ver uma parada aqui, irmão Tem alguém fazendo live Ah, no Metropique Caraca, irmão Ah, você tá escolhendo a estatua, né? Aí, cara Que angustia, hein? Dana White, The UFC, Brasileiro Caraca, mano Não tanco nunca, véi Pobre quebra, pobre quebra Pobre quebra Pobre quebra Pobre quebra Obrigado.